O rio Jordão flui do norte para o sul, desde o extremo norte da área de Dan até a entrada do Mar Morto no sul. Jesus e João Batista eram primos. João Batista era a voz no deserto, preparando o caminho para a vinda do Senhor. Ele batizou um grande número de pessoas. Sabemos que quando Jesus ia ser batizado, João Batista disse, Eu não tenho que batizar você, é você que tem que me batizar. O batismo judaico não era incomum. Antes de entrar num lugar sagrado ou participar de uma cerimônia sagrada, os judeus se purificavam emergindo em água. O rio Jordão era frequentemente usado para essa purificação. Bem, existe uma imensa quantidade de água e uma grande multidão. Então, seria mais fácil batizar o povo aqui do que numa cidade ou numa vila distante. Também existia uma tradição de enviar pessoas até o rio para purificação. Namã, o leproso, foi enviado para cá, mesmo sendo estrangeiro, da Síria, e ele foi curado da lepra. O batismo cristão realmente tem suas raízes no batismo judaico. Já existia quando Jesus falou a seus discípulos, Ide e batizai as nações. Eles entenderam que eles teriam que emergir as pessoas. Isso se fazia de duas formas. Uma, num local especial para ritual e necessitava de um tanque, um mikvah. Ou em locais ao ar livre, como num rio. Quando João Batista estava batizando as pessoas, por exemplo, Todos poderiam ir até o rio para ver ou participar. Então, os apóstolos faziam da mesma forma que João. Os gentios, a propósito, sempre reconheceram banhos sagrados, Porque eles também faziam o mesmo em seus templos. Então, quando alguém entra em uma nova religião, não basta ter fé. É preciso ser batizado publicamente. O batismo cristão tem essa ligação com o batismo judaico, Por representar também uma declaração pública da fé. Porque quando alguém vai a um mikvah ou a um banho ritual, Está declarando publicamente ao mundo que é um judeu praticante. Eu acho que a história do batismo de Jesus tem um grande significado por duas razões. Uma, por ser o ponto de transição entre a vida privada e o ministério público de Jesus. O seu batismo foi uma das últimas coisas em sua vida privada Antes dele iniciar seu ministério público. Podemos entender isso como uma linha divisória entre esses dois momentos em sua vida. É também significativo porque esse é o único momento no Novo Testamento Onde vemos a manifestação física das três pessoas da trindade Reunidas ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Temos o Filho sendo batizado, O Espírito Santo descendo como uma pomba do céu, E a voz de Deus, o Pai, dizendo do céu, Este é o meu Filho amado, em quem eu muito me alegro. Deus queria claramente dizer com isso que esse era seu Filho, o Messias, E que não deveria existir dúvida quanto a isso. Batizado e reconhecido por Deus, e proclamando-se a si mesmo como Cristo, Jesus retorna a Nazaré e começa seu ministério. Logo, ele descobriu, assim como Jeremias, Que um profeta nunca é aceito em sua própria cidade. Nós sabemos que Jesus pregou na sinagoga em várias situações. Aqui em Nazaré, certa ocasião, Ele estava lendo o profeta Isaías em um rolo E leu uma passagem sobre a vinda do Messias. Quando terminou de ler, Ele enrolou o escrito e deu ao atendente. E então sentou-se, Indicando que tinha alguma coisa muito profunda para dizer, E que todos deviam prestar atenção. E Ele disse que aquela profecia estava se cumprindo hoje diante dos seus olhos. Ele disse, Eu sou aquele de quem Isaías falou. Eu sou o Messias. As pessoas de Nazaré que conheciam Jesus desde criança, O viram crescer, Conheciam seus pais, Não acreditaram que Ele era o Messias. Eles diziam, Nós conhecemos esse rapaz. Ele não pode ser o salvador que esperamos. Jesus foi rejeitado na sinagoga local, Provavelmente porque, de acordo com Lucas, Ele interpretou o texto que leu em Isaías, Significando que a graça de Deus era estendida aos gentios. Os nazarenos não gostaram disso e ficaram bastante aborrecidos. É significativo termos Jesus como exemplo em todas as áreas da nossa vida. Ele passou por tudo o que nós passamos. Ele foi tentado, Ele foi rejeitado aqui em Nazaré. O que nós passamos, Ele passou também. Creio que Ele é um exemplo muito forte para nós. A maneira como Jesus enfrentou todas essas situações, Realmente é um grande exemplo para todos nós em situações parecidas, Porque Ele não perdeu a coragem. Ele não desistiu. Ele se manteve firme no seu objetivo, E é o que devemos fazer hoje. Está escrito no Velho Testamento, Se alguém comete o pecado da blasfêmia, O culpado deve ser executado. Uma das maneiras seria jogá-lo em um precipício. Supomos que foi isso que eles quiseram fazer, Matá-lo, jogando-o de um precipício. De acordo com o texto, Ele passa pelo meio da multidão ileso. Hoje nós temos uma oportunidade igual. Podemos dizer sim para Jesus e aceitá-lo, Ou rejeitá-lo, como fez o povo de Nazaré. Jesus deixou uma coisa bem clara, Por suas palavras, seus atos na terra e em nossas vidas, Que Ele é o Messias, O Filho de Deus, O Salvador, Que pode tirar o pecado do mundo. Jesus deixa a sua cidade e se muda para a região do Mar da Galileia. É em Tábiga que Ele chama seus primeiros discípulos, Quatro pescadores, Tiago, João, André e Pedro. Veja a seguir.